Rainha apresenta Novo Rainha Fluid Run Com a tecnologia Stability Pro Peça estabilizadora que evita torções Garantindo segurança na sua corrida E a inovadora tecnologia Fofocability Conforto para quem precisa correr e falar ao mesmo tempo Fofocas precisas Alta absorção de impacto das novidades Redução perfeita da velocidade em caso de choque Novo Rainha Fluid Run Com tecnologias que só o Rainha tem